Tá aí o medo incomum de todo concurseiro, da maioria deles, né, que não entende que redação pode vir a ser até a salvação em um concurso. Vamos lá, vamos entender essa questão de que a redação pode ser a salvação em um concurso. Por que eu falo isso? Porque a maioria das pessoas correm de redação. Às vezes são bons na prova objetiva, porque às vezes decorar e marcar ali a alternativazinha é a coisa mais tranquila, normalmente é assim. Redação causa um medo em todo mundo. Mas se você se tornar um experto em redação e transformar a redação de um ponto fraco pra um ponto forte, assim como eu fiz na minha vida, todo concurso que tiver redação pra você vai ser uma tranquilidade, porque eu trago pra vocês um exemplo. Eu não sou um gênio, eu não tenho uma boa memória e eu não consigo trazer, ler uma coisa ali e conseguir adaptar na minha mente. Não é à toa que direito é uma das disciplinas mais chatas pra mim de estudar. Eu gosto das básicas, português, que são disciplinas mais criativas. Eu vou analisando as situações e vou tentando entender. Agora direito é muita coisinha pra decorar, tintinho por tintinho, eu acabo não indo bem. Na redação eu vou bem e isso é uma característica minha, mas eu tive que treinar muito, é claro. Só que eu vou mostrar pra vocês hoje a análise de um edital, pra vocês verem como vocês devem fazer quando encontrarem uma redação no concurso de vocês. E primeira coisa, deixa de ter esse medo de que o concurso de redação já não é pra mim. A redação vale muitos pontos nesse concurso, já não é pra mim. Aí criou-se uma mística maior ainda depois da PMPE. A redação foi o que tirou muita gente que era boa, a correção foi injusta, isso, aquilo, outro. Criou-se essa mística, né? Porque redação é algo subjetivo. Mas se você souber fazer o feijão com arroz, por mais que você seja injustiçado numa correção de redação, se você faz o básico, não tem como você tirar uma nota baixa. E até, é possível que até você passe à frente dos outros candidatos. Por mais que você seja mediano ali na prova objetiva, mas ser um bom redator aí, um bom escritor, não precisa ser o melhor do mundo, não precisa ser um professor de letras formado. Mas você saber fazer o que tem que fazer, cara, vai fazer subir muitas colocações. Como tiveram pessoas, alunos meus aí nessa preparação pra PMPE, que subiram 5 mil posições, cara, 5 mil posições depois do resultado da redação. Não é mentira. Vocês sabem aí, a galera que fez a PMPE, passou pelo perrengue e que se dedicou em redação, sabe que não é mentira. A redação vai subir muitas posições, assim como na GCM de Aboatão, por exemplo, e agora na GCM de Caruaru, que é o etal da GCM de Caruaru que eu vou analisar aqui com vocês no vídeo. Então, pra quem tem dúvidas aí sobre como a redação é pesada, se é realmente muito pesada, se tem muita exigência ou não, vamos entender aqui com base em um edital e, nesse caso, o edital da GCM de Caruaru. Eu digo a vocês, repito, sendo redundante, a redação pode ser a diferença, pode ser algo que te faça passar outros candidatos. Porque, às vezes, o cara é muito bom na objetiva, mas não é tão bom na redação e negligencia ela. Aí, por consequência, você que é bom, que tem a redação como um ponto forte, vai conseguir passar. A redação me salvou no Enem, me salvou na PMPB e na PMPE. Por que eu falo me salvou? Porque eu não sou um gênio da prova objetiva. Eu fazia ali o feijão com arroz, um pouquinho acima da média, é claro, pra me classificar pra ter a redação com agida, mas sempre estourava na redação. Eram as básicas e a redação. Foi o que aconteceu na PMPE, por exemplo. Eu fiz, das 20 questões básicas de português e matemática, RLM no caso, eu fiz 19. Errei uma questão de português por um puro vacilo. E fiz aí 90% da redação, que valia 40 pontos, fiz 36. E isso alavancou minha posição, tava fora das vagas imediatas e subi, entrei nas vagas imediatas. PMPB é a mesma coisa, fiz 9.3. Fiz uma boa pontuação ali na objetiva, mas tiveram 5 anulações, não peguei nenhuma na objetiva. Então, aí eu fui um pouco depreciado em sair, mas a redação teria 9.3, bem acima da média, subi em posições, muitas posições. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Redação e como analisar a redação no edital. Sem mais enrolação, é claro, se você quer material sobre redação, tem aí na descrição. Mas o objetivo de hoje é falar sobre a redação e como analisar um edital que tem uma redação pra você saber o que fazer e saber como estudar e como se preparar. Beleza? Então, material na descrição, qualquer coisa dá uma olhada aí, mas vamos ao que interessa. Então, tá aqui, ó, elaborei aqui pra vocês de forma resumida só a parte de redação, diário oficial do município de Caruaru, que saiu aí o concurso, né, pra GCM e agente de trânsito. E vamos entender, ó, da prova dissertativa à primeira etapa, olha só. A prova dissertativa de caráter classificatório e eliminatório, ou seja, classifica e elimina se você fizer menos aí do que o que tiver estipulado, vai ser composta de uma questão, ó, a gente já vê aqui, ó, uma questão a respeito da qual a candidata deverá produzir um texto dissertativo argumentativo em prosa. E o que é que é em prosa, é, é só um texto que seja, é, que tenha uma sequência lógica de ideias e que não seja, por exemplo, um poema, enfim. É prosa, é só pra dizer que é um texto, basicamente isso, um texto informativo de comunicação, só isso. Sobre ação de especialidade do cargo ou sobre atualidades, olha só. Questão, é uma questão, vou marcar aqui pra vocês, ó, no caso desse edital, é uma questão. E, ó, o assunto, que é o que mais importa é isso aqui, ó, especialidade do cargo ou atualidades. É o básico de toda a relação. Toda a relação, como no Enem, como em outros concursos, costuma cobrar cargos de, é, aliás, temas atuais, de atualidades. Nesse caso, nesse concurso, tá dizendo aqui, ó, você já sabe o que estudar, já sabe o que temas fazer. Pode ser um tema que tenha a ver com o cargo, no caso GCM, o agente de trânsito, segurança pública, ou um tema sobre atualidades, como, por exemplo, desastres naturais, esse tipo de coisa. É, basicamente, treinar com os temas do Enem, vai dar certo, e alguns temas que tenham a ver com o cargo, você pesquisa alguma coisa. Só isso. Isso é o ponto principal, saber o que o seu concurso tá cobrando em redação. Nem liga tanto pra pontuação, porque redação é redação independente do concurso, independente do certame. Texto dissertativo é texto dissertativo independente do concurso, independente do certame. A diferença nisso é a pontuação que vai valer, quantas linhas você tem que fazer, o corte, quantos pontos você tem que fazer pra não ser eliminado, beleza? Mas, você vai ser bom em redação. Se você é bom em redação, não tem essa, ah, todo concurso que abrir eu vou ter que melhorar em redação, porque um concurso pede em nenhum tipo de redação, outro pede em outro, não. Depende. Por exemplo, a polícia civil, ou a polícia federal, quando é a banca Cébrasa, ela costuma pedir um texto expositivo, mas não sai muito da linha, é quase a mesma coisa também. Mas, quando a gente fala de texto dissertativo argumentativo, como a banca deixa claro aqui, um texto dissertativo argumentativo, tchau, é a maioria esmagadora. Se você for bom nisso aqui, você vai ir bem em qualquer concurso, vai ser diferenciado. E, é claro, pra quem tá estudando pra GCM de Caruaru, ou até vai fazer a GCM de Jaboatão, que a redação lá vale 100 pontos, a objetiva vale 90 e a redação vale 100 pontos. Fiquem ligados que, pra GCM de Caruaru, já tem um material aí que eu tô junto, eu faço parte do material de redação do curso do resumo do concurseiro, tá aí na descrição, beleza? O primeiro link na descrição é o material pra vocês adquirirem completo, e eu tô na parte de redação do curso do resumo do concurseiro, material objetivo enxuto, e que já vem aprovando muita gente na GCM, na PMPE, em outros concursos, por aí, certo? Principalmente na região de Pernambuco. E, é claro, a GCM de Jaboatão também farei parte da área de redação lá, e esse projeto vai muito, muito longe, beleza? Porque a redação, como eu falei, pode ser a salvação e não a sua condenação. Depende do jeito que você tratá-la, depende dessa visão que eu tô passando. Pega essa visão que vai dar certo. Ela será realizada com complemento com a prova objetiva, no mesmo dia, e no caso, ó, 40 pontos, no caso da GCM de Caruaru, 40 pontos, ó, mínimo 25 linhas e máximo 30 linhas, ó. Excluindo a linha destinada ao título. Ô Everton, título, e aí, título obrigatório? Não, título não é obrigatório, a não ser que eu editar o peça, e raramente isso acontece. Todos os concursos que eu fiz e todos os editais não obrigam título. E eles excluem, inclusive, ó, a linha destinada ao título. Ou seja, se você é destinado, tem ali 30 linhas. Se não tem uma linha, como no Instituto da OCP para a PMPE, por exemplo, tinha uma linhazinha destinada só para o título. Mas, se no concurso não tiver, tiver só as 30 linhas ali, tem gente que coloca na primeira linha o título e na segunda já começa o texto. Aí, acha que fez 30 linhas. Não, você fez 29, caso tenha na fórmula de correção. Não é o caso. Esse caso aqui não tem uma fórmula de correção. É uma correção mais subjetiva, mais tranquila. Mas, caso tenha uma fórmula de correção, que conte o número de linhas, que geralmente é até no ante dos erros, ou seja, que quanto mais linhas você fizer, dependendo dos erros que você tiver, o seu desconto de pontuação vai ser menor, porque você escreveu mais, vai descontar essa linha do título. Ou seja, ao invés de ser 30 linhas, você fez só 19. Beleza? É assim. Só 29, aliás. Beleza? É assim. E olha só. A linha destinada ao título na dissertação não será contada para efeito do que dispõe o item. Então, tá óbvio que não é obrigatório. Não precisa. Não tá dizendo que é obrigatório em momento nenhum aqui do letal inteiro que se tenha um título. Beleza? Também tá dizendo. É proibido que haja o título. Não. Ela só tá dizendo que se tiver um título, se você colocar um título, não vai contar em nada. Não vai fazer diferença. Beleza? Não vai ser considerado de forma nenhuma. Ó, mínimo de 25, máximo de 30 linhas. Ó, somente serão corrigidas. Olha, aqui já é a questão do cargo. Ela já fala, ó. É... Classificados até a 114 da colocação, mas serão considerados, tal. Enfim, aí vai do... Do edital... De edital pra edital. Mas aqui a gente tem, ó. Os 114 primeiros, na ampla, terão a correção da sua redação. Beleza? Aí, os... É... Oitavos primeiros, na deficiência do PCD, terão a sua correção da redação. Como assim, Everton? Tem lá a prova objetiva. Você fez a prova objetiva, ficou em 114, aí, na ampla concorrência da GCM do Caruaru, por exemplo. Você vai ter a sua redação corrigida. E vai ser somado esses 40 pontos. Essa é a pontuação de 0 a 40, né? Vai ser somada aí na tua nota. E dependendo dela, aí você pode até passar outras pessoas. Vamos supor que você faz 80% na prova. Você fica ali na posição 100, só com o objetivo. Mas você fez os 40 pontos da redação. Fechou. Quanta gente tu não vai passar? A chance de você estar em 30, no caso da GCM do Caruaru, 30 vagas imediatas, é altíssima. Então, tem que preparar bem pra redação. Não tem outra história. Beleza? E quem quiser correção de redação, Everton, eu quero corrigir a redação e tal. Não tem uns professores aí, mas estou cobrando caro. Eu não tenho professor. Eu também corrijo. Tem grupo de correção de redações aqui na descrição do vídeo. É só você dar uma olhada, beleza? E pra qualquer outro concurso em si também. Só informar um concurso é tal que a gente desenrola. E por um valor bem irrisório, né? Mas olha aí. Aí tem a questão dos candidatos negros, né? Até a 14ª colocação. Que aí já é cota a cota. Tá bem dividida. Aí tem feminino. Tá tudo no formadozinho aqui, ó. Na ampla. E tá aqui, dessa forma. E serão eliminados, ó, do concurso. Os candidatos que não atingirem o mínimo de pontos das provas objetivas. É claro que aí já é da prova objetiva. E os que forem classificados após as proporções da fim de junho. Ou seja, ficando na posição 115. Aí não vai ter redação corrigida. Será eliminado. E olha só. Não serão permitidos os de quais quiser forma de consulta. Ó. A prova deverá ser feita no verso do cartão resposta. Como sempre, né? Tem a folha de rascunho e tem o cartão... A folha definitiva da redação. Isso. E a dissertação não poderá ser assinada. Outro erro pra... É interessante que você tenha assistido esse vídeo até aqui. Se você realmente quer melhorar em redação, quer saber como é que funciona na redação. Teve uma turma de uns conhecidos meus para a região de Guarabira na Paraíba pra PMPB que fizeram isso aqui. Assinaram a folha. Por exemplo, tem a folha aqui de redação. A folha de redação. Aí tem um localzinho fechado definido. A assinatura do candidato. Aí você assina aqui. Aí tem um tracejadozinho e a parte das linhas da redação. Aí, no caso da PMPB, não tem essa parte da assinatura aqui. Tinha na parte de trás. Porque na PMPB tem um gabarito aqui. O gabarito pra você marcar as bolinhas. E na outra parte a folha da redação. Só que tinha um bloquinho de assinatura na parte do gabarito aqui na PMPB. E não tinha um bloquinho de assinatura na parte da redação. Tinha só as linhas pra você fazer a redação. Aí o pessoal foi inventado e perguntava Fiscal, não tem parte pra assinar aqui na folha de redação. A gente faz o que? É um fiscal desorientado, mal orientado. Mandou a galera assinar embaixo. Aí o pessoal ensinou e é de tal fala. Não pode ser assinada rubricada ou conter em outro local que não seja o indicado. Como tá falando aí. Até mostrar pra vocês de novo. Não poderá ser assinada rubricada ou conter em outro local que não seja aquele indicado. Em outro local que não seja aquele indicado no caderno. Não pode. Só pode assinar onde estiver mandando. Se não tiver lugar pra assinar, não assina. É simples. É básico. Aí a galera foi e assinou no cantinho da folha lá embaixo o nome onde não deveria e todo mundo foi eliminado. do concurso. Mesmo tendo feito ótima de notas na prova e objetiva. Infelizmente foi burrice total aí. Não pode fazer esse tipo de coisa. E vai depender do concurso pra concurso. Aqui no caso o conteúdo vale 10 pontos. Conteúdo em si como o próprio nome já fala a sua perspectiva adotada a capacidade de análise consistência de argumentos a estrutura do texto que é muito importante que muita gente dá vacina em estrutura. Cara, tudo isso tem lá no curso Redação do Segredo pra quem quiser dar uma olhada. Bem explicadinho. A expressão 6 pontos aí o domínio da modalidade no caso desse concurso 14 pontos vale muito nesse concurso. O que é domínio da modalidade de escrita e formada língua portuguesa é saber escrever bem saber gramática e não ficar cometendo erros básicos de português. E pra quem quiser também tem o curso de português direto pra vocês. É só dar uma olhada a mais. É isso. Beleza? E será atribuída a nota 0 ao texto que aí tem todas as condições no seu edital do que vai atribuir a nota 0. Beleza? Do que vai atribuir a nota mínima do teu título. Certo? Então se atenta a isso pelo amor de Deus. Se atenta a isso. Leia tudo isso aqui. For escrito a lápis não pode se tiver em branco óbvio apresentar letra ilegível ou incompreensível cuidado com a letra apresentar espaçamento excessivo ou condensado excessivo é demais ou condensado é muito apertadinho entre letras palavras e parágrafos conter menos de 25 ou mais de 30 linhas vai zerar o texto. Se quiser 24 linhas vai zerar o texto. É, Bertão. Tem umas linhas que eu faço que fica só meia palavra e um restinho e uma palavra. Então acho que vale a exigência básica duas palavras por linha pra ser contada a linha. Certo? As notas das provas serão aí tem a data das notas aqui do concurso beleza? Serão divulgadas no dia 16 de setembro de 2024 e nenhuma hipótese haverá a segunda chamada pra prova dissertativa tá aqui tudo explicado pra vocês especificadamente pra GCM de Caruaru beleza? Então é isso não tem mais o que falar quanto a isso aqui redação você analisa dessa forma saiba lembra bem tudo isso que foi falado aqui e saiba que redação não é um bicho de sete cabeças que pode ser a salvação isso mesmo a sua salvação e não a sua condenação como muita gente leva então é isso espero que esse vídeo tenha sido útil se foi útil comenta aí embaixo muito obrigado aí agradeça aí se tem alguma dúvida aí você fala aí não entendi isso não entendi aquilo acho que ficou faltando falar isso aquilo à vontade tamo junto é nós pertenceremos tchau